Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado estadual Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, em exercício, deputado Márcio Galberto, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 75ª sessão ordinária que, iniciado às 14 horas, encerrou-se às 18 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência possui 10 minutos regulamentares. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados presentes, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, queria também cumprimentar a nossa intérprete da linguagem de Libras e cumprimentando a todos, senhor presidente. Queria fazer aqui um pequeno resumo do que foi o Colégio de Líderes que ocorreu às 10 horas de hoje e acabou aproximadamente às 13 horas em relação a três projetos de leis que sustentam, em parte, a proposta de ingresso do Estado do Rio de Janeiro no novo regime de recuperação fiscal. aquilo que popularmente nós intitulamos de pacote das maldades. E aí, senhor presidente, com centenas e centenas de emendas nos três projetos, a tentativa do Colégio de Líderes foi de mitigar, atenuar, suavizar esse pacote das maldades. Porque a questão básica que se coloca, senhor presidente, é que se você não entra no regime de recuperação fiscal, você tem um serviço da dívida para pagar nos próximos três anos de 66 bilhões de reais em três anos. Quero alertar que o orçamento, quando vai bem, está na casa de 70 bilhões, ano. E se você entra, você tem como proposta básica arrochar o funcionalismo público como fosse ele o responsável pelas mazelas do Estado. Ao contrário, o funcionalismo público é o nosso ativo, é dele que deriva as políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Dito isso, a gente tem que caminhar, como eu sempre aqui digo, no fio da navalha. O que é caminhar no fio da navalha? É tentar conseguir um caminho de mitigar, de diminuir os impactos do regime contra o funcionalismo público, sem, entretanto, deixar de participar no regime. Eu, numa linguagem simples, eu tenho dito que é escolher, do seu ponto de vista econômico, ou morrer já, ou morrer daqui a nove anos. Como eu sou um homem de fé, acredito em milagre, eu vou preferir morrer daqui a nove anos. Porque pode que haja uma intervenção no meio do caminho que traga tempos melhores, e não essa decisão tão drástica. Assim sendo, foi discutido o projeto de lei 4852, que é o projeto que define a adesão ao regime. A adesão ao regime é você alterar a lei 7629 de 17. Nesse sentido, a questão central era que, na redação, fizesse menção à lei complementar da Federal 181 de 21, que é a lei que prevê exceções ao plano. Exceções às duas leis complementares, desde que esteja exposta na metodologia do plano que vai ser encaminhado pelo governo do Estado ao Tesouro Nacional. E ficou claro, através de uma emenda, essa hipótese, quando ela diz que, consoante à redação da lei complementar federal 181 de 21, as vedações previstas poderão ser objeto de prévia compensação e poderão ser afastadas, desde que previstas expressamente no plano que será proposto. então, essa é uma exceção importante para garantir aquilo que é essencial para o funcionalismo público, que é o concurso público, para manter vivo os concursos públicos no Estado do Rio de Janeiro. Então, essa questão mitigadora central. O segundo projeto discutido foi o projeto de lei complementar 46 de 21, que é o projeto de lei complementar do teto de gastos. Esse teto de gastos, seu presidente, é importantíssimo, porque ele é um limitador das despesas primárias. Então, você pode até ter boa arrecadação. Se você tem um limitador, você não pode gastar. Então, qual é a luta nossa? É para ter o maior teto de gasto possível. E a gente só pode escolher entre 17 e 21. E houve uma grande polêmica, como ainda está colocada. O Poder Executivo queria 2018. E por que ele queria 2018? Ele justificou hoje, porque ele está considerando o teto de gasto global, isto é, o teto de gasto das despesas primárias, somado ao teto de gasto de todos os poderes. E nós queríamos 21, porque a gente estava considerando o teto de gasto para o poder. É uma questão contábil. Mas no que o governo também mudou de 18 para 18, como teto de gasto global, ele também alterou o período de contagem da atualização monetária pelo IPCA, que era de maio a maio. Agora passou de janeiro a dezembro. Então, na proposta original, no projeto original, ele completava três anos, que dava aproximadamente uma correção de 17,8%. Agora está pegando quatro anos, 18 inteiro, 19, 20 e 21, o que vai dar uma correção de quase 22%. E aí, considerando que o IPCA de 21 vai ser 8,5%. Para mim, o IPCA de 21 vai ser mais de 10. Então, houve essa divergência que tomou conta da reunião e depois se acordou com esse caminho, explicitando que é um teto de gasto somando os gastos de todos os poderes. Então, essa foi uma das ponderações e melhorias propostas. E também ficou muito claro uma questão que era fundamental. Retirar do teto todas as despesas com os fundos elencados no inciso 95 da DCT da Constituição do Estado, que é o Fundo Especial da CADEPOL, que a Vossa Excelência conhece bem, o Fundo Estadual de Assistência Social, que é o FEAS, o Fundo Especial da Polícia Civil, que é o FUNESPOL, o Fundo da FIA, da Infância e da Adolescência, o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social e o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. porque são fundos previstos na Constituição. E, finalmente, o terceiro projeto é que diz respeito a como vai tratar o serviço da dívida, como vai pagar a dívida, o que vai entrar e o que não vai entrar. Aí, o grande avanço nesse acordo, no meu entendimento, é que vai se tentar ter abatimento de três recursos importantes que são créditos do Estado. Por exemplo, os créditos que o Estado tem direito de dívida ativa. verificar quais são passíveis de fato de serem recebidos, que não morreram, deve dar uns 40 bilhões e daí transformar isso em recebíveis e tentar pagar a União através desses recebíveis, que seriam recebíveis através de uma operação financeira. A outra é aqueles recursos que foram oriundos da decisão do STF na CO 2757, que foi a CO que decidiu que o Imposto de Renda da CEDAI, recolhido nos últimos cinco anos, foram recolhidos indevidamente, visto que companhia de saneamento pública não precisaria pagar Imposto de Renda. Então, só aí tem uns quatro bilhões de reais. E, finalmente, tentar lutar também pelos créditos oriundos da Lei Candir, porque foi feito um grande acordo por governadores, um acordo muito ruim em 2020, e até agora não entrou um real nos cofres públicos. E a gente iria receber dois bilhões e meio em 17 anos, mas até agora não se recebeu nada. Então, se avançou em algumas questões, mas não acabou a discussão. Isso foi lá no Colégio de Lido em uma discussão preliminar. E ainda falta a lei complementar a emenda constitucional da reforma da Previdência. E qual é o cronograma? Na segunda-feira, entre 10 e uma hora, aproximadamente, vai ter novo colégio de líderes, viu, Paula? Novo colégio de líderes de 10 a 1 para discutir a PEC e a lei complementar da reforma da Previdência. Entre uma e meia, duas horas, ou duas e meia, uma e meia, duas e meia, vai se reunir a Comissão de Emenda Constitucional e Vetos para apreciar as emendas. E, depois de duas e meia, acabar essa reunião, nós vamos ter uma outra audiência pública, evidentemente, aí, com participação mais ampla, sobre todos esses temas. aí, na terça-feira, nova reunião de colégio de líderes, fruto do que houve nessas discussões, também, um colégio de líderes ampliado, para que, na parte da tarde, comece a votação dessa pauta. Então, nós teremos dias bastante intensos e, em relação à lei complementar e à PEC, a Comissão de Constituição e Justiça, no final de semana, no final de semana, agora, sábado e domingo, agora, não sei se eu, preferencialmente, no sábado, mandará a versão que ela acha melhor para a lei complementar e para a PEC, sobre as emendas, para que a gente, na segunda, possa ter a versão para discutir no colégio de líderes. Então, estou tentando passar um pouco, eu sei que o tema é confuso, mas um pouco o que é essa agenda tão acelerada sobre um tema tão difícil e tão relevante. eu me inscrevi, não para fazer análise disso tudo, mas simplesmente para tentar dar mais transparência exatamente a tudo que aconteceu e o que aconteceu no colégio de líderes também foi transmitido, mas como síntese de tudo. de hoje a terça-feira o que se tem é muito trabalho, muito trabalho, porque são centenas e centenas de emendas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Luiz Paulo. Peço que vossa excelência presida para que eu possa fazer uso da palavra. Obrigado. 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 O próximo orador inscrito é o nobre deputado Márcio Gualberto. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Muito obrigado, presidente Luiz Paulo. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem pela TVR Alerje. Com muita alegria que eu volto então a este plenário nesta quinta-feira, abençoada por Deus, dia de São Jerônimo, logo após o dia dos santos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel no dia de ontem, dia 29, dia também que saiu uma brilhante decisão do desembargador aqui do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Paulo Rangel, a respeito do passaporte sanitário. Uma cidadã impetrou um habeas corpus coletivo e o desembargador Paulo Rangel deu a sua decisão favorável, suspendendo o passaporte sanitário no município do Rio de Janeiro. Eu lerei alguns trechos dessa decisão que faço questão de afirmar é uma decisão magistral brilhante na esteira também de outra decisão magistral que fora tomada recentemente pela desembargadora Marília de Castro Neves, que concedeu uma liminar favorável também a uma ação judicial que foi impetrada por mim e pela deputada federal Cris Tonietto no que diz respeito à tentativa do prefeito Eduardo Paes de demitir funcionários públicos municipais por não estarem vacinados ainda, é bom que se diga isso também, ainda, por enquanto, essas pessoas estão aguardando um pouco mais, mas nenhum de nós é contrário à vacinação, mas queremos esperar um pouco mais para vermos o evoluir da própria ciência no que diz respeito a esse, a essas vacinas que estão aí, mas nós não somos contrários a ela, em hipótese alguma, ou melhor, a elas, mas, ao mesmo tempo que a decisão do desembargador Paulo Rangel, ela é brilhante, ela é magistral, assim como foi a decisão da desembargadora Marília Castro Neves, também é um alerta para a sociedade brasileira a decisão do desembargador Paulo Rangel. Sim, nesta decisão, o desembargador Paulo Rangel, ele diz, na minha leitura, na leitura que fiz da decisão, é um alerta para a sociedade brasileira, dizendo que, se continuarmos aceitando esses decretos municipais, nós estaremos colocando a democracia brasileira em risco. E isso é muito sério, porque o desembargador, desembargador, melhor dizendo, Paulo Rangel, ele fala com bastante propriedade, o desembargador, ele fala de forma muito fundamentada. E, nesse momento, então, eu passo a ler a decisão do desembargador Paulo Rangel. Abre aspas. A questão é a possibilidade ou não de um decreto municipal impedir a circulação de pessoas pelas ruas e estabelecimentos, sejam eles públicos e ou privados, academias, eventos, shoppings, cinemas, teatros, lojas, piscinas e outros estabelecimentos da cidade do Rio de Janeiro, salvo se possuírem o chamado passaporte da vacina ou passaporte sanitário. Já disse em outra oportunidade e aqui repito, o decreto divide a sociedade em dois tipos, os vacinados e os não vacinados, impedindo os não vacinados de circularem livremente pelos locais em que cita do município do Rio de Janeiro com grave violação à liberdade de locomoção. O prefeito está dizendo quem vai andar ou não pelas ruas, somente os vacinados. E os não vacinados? Estes não podem circular pela cidade, estão com sua liberdade de locomoção cerceada, estão marcados, rotulados, presos em suas residências. e por mais incrível que pareça, tudo isso através de um decreto. O desembargador chama a atenção para este fato. Todo esse cerceamento inconstitucional de nossas liberdades estão advindo por meio de um decreto. Decreto que eu já disse várias vezes que não trazem nenhum embasamento científico profundo. Mas continua o desembargador Paulo Rangel. A hipocrisia chega a tal ponto de não se perceber que o transporte público BRT anda lotado de gente. Metrô, barcas, ônibus, idem. olha que maravilhosa chamada de atenção. O desembargador chama de hipocrisia. E ele está correto. Mas continua o desembargador. Se no passado existiu a marcação a ferro e fogo dos escravos e gados através do ferrete ou ferro em brasas, hoje é a carteira da vacinação que separa a sociedade. O tempo passa, mas as práticas abusivas, ilegais e retrógradas são as mesmas. O que muda são os personagens e o tempo. Era o senhor dos escravos ontem. Hoje é o prefeito Eduardo Paes. Hoje são os prefeitos que imitam esses gestos, essas atitudes retrógradas, abusivas, ilegais, imorais, inconstitucionais. Mas vamos seguindo. A carteira de vacinação é um ato que estigmatiza as pessoas, criando uma marca depreciativa e impedindo-as de circularem pelas ruas livremente, com nítido objetivo de controle social. O propósito é criar uma regra não admitida juridicamente, mas que visa marcar o indivíduo constituindo uma meta-regra que está associada ao estigma do não vacinado. É o que Erwin Goffman diz sobre o lugar em que o estigmatizado tem na sociedade, permanecendo longe dos demais por ser diferente, aceitando ficar onde foi colocado para que possamos saber seu lugar na estratificação social. Outrora, já havia algo idêntico, diz o desembargador, quando trataram a mulher casada como relativamente incapaz no Código Civil de 1916, artigo 6º, inciso 2º, os negros como raça inferior, na voz de Nina Rodrigues, que enfatizou tal absurdo, plenamente aceito à sociedade da época. Abre aspas, influência negra há de constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo, fecha aspas, os judeus também foram perseguidos, os negros escravizados, tudo pelo medo que se incutia na mente das pessoas da época, tratando essas pessoas como incapazes, perigosas, inocivas à sociedade. É justamente o que pretende o tiranete Eduardo Paz e todos aqueles que lhes imitam o gesto, as atitudes, as performances. Nós estamos vendo isso se repetindo em pleno século XXI e nós não podemos admitir mais. Essa loucura, esta insanidade já foi longe demais e graças a Deus, não me canso de repetir isso também. O Poder Judiciário tem dado demonstrações categóricas que não vai aceitar essas violações dos direitos humanos, este cerceamento abusivo das nossas liberdades. Parabéns ao Poder Judiciário, parabéns, mas continua, continua, desembargador. Todo ditador quer controlar a sociedade e sempre usa um discurso bondoso para cercear sua liberdade de locomoção. Próximo passo no Brasil é insuflar os vacinados a denunciar e reagir contra os não vacinados, acusando-os de serem vetores de transmissão do vírus. Mas não esqueçam que vacinados também estão contraindo a doença, diz o desembargador. na obra de Verri, o boato espalhado por Caterina Roça de que Guglielmo Piazza foi o autor da disseminação do vírus nas paredes de uma casa foi o suficiente para o capitão de justiça decretar a prisão de Piazza. Ou seja, um boato foi o suficiente para a prisão. Portanto, não será novidade se o próximo passo for a prisão dos não vacinados através de uma lei abusiva e inconstitucional. Se lembram, porque eu dizia no início da minha fala, que esta decisão, além de magistral, é um grande alerta? É um grande alerta, porque esses decretos, eles estão abrindo precedentes perigosíssimos. E continua, desembargador, claro que, odiérnamente, o motivo é eleitoral e político. Politizaram o vírus, transformaram ele no que há de mais nocivo no Estado, moeda de troca eleitoral. Lamentável. Enquanto isso, as pessoas morrem. Triste, muito triste, diz o desembargador. Enquanto nós, aqui na LERJ, enquanto governo do Estado, enquanto todos nós estamos unidos para combater este vírus maldito para vencer o coronavírus. E por isso, no Estado, não tem passaporte sanitário, porque nós estamos lutando contra o vírus. Enquanto nós estamos preocupados com a saúde das pessoas, nós temos um prefeito chamado Eduardo Paes, que está politizando o vírus e pensando em 2022. É um absurdo! O prefeito Eduardo Paes deveria sofrer um impeachment. Ele está sendo cruel, maquiavélico, proibir pessoas de fazerem cirurgias eletivas por não estarem vacinadas. Isso clama aos céus. Isso é maldade, isso é perversidade. Proibir pessoas pobres de receberem o benefício da prefeitura por não estarem vacinadas é maldade. Os vereadores já deveriam ter pedido o impeachment dele, dado início ao processo de impeachment do Eduardo Paes. A loucura dele, a vaidade dele, o desejo de poder insaciável já foi longe demais. Nunca foi por saúde, nunca foi pelo bem dos cidadãos cariocas. Ele quer poder, ele está pensando em eleições. que vergonha, Eduardo, o nervosinho da Udebrecht, que vergonha, Dudu, parceiro do Sérgio Cabral, é vergonhoso isso. Enquanto a alerje quer salvar vidas, Eduardo Paes não está se importando em nada com isso. Como disse o desembargador, está fazendo do vírus moeda de troca eleitoral. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, duríssimo, é, mas é a verdade. Eduardo, melhora a qualidade de vida dos seus médicos, melhora a qualidade de vida dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, disponibilize mais leitos para o seu povo, Eduardo. Melhora os UTIs, as CTIs, é isso que um governante preocupado deve fazer. Não é cercear a liberdade de ninguém, não é punir pessoas que já estão debilitadas, me mostre que você está preocupado com o povo, Eduardo. Abra mais leitos, cuide melhor da saúde, olhe para as UPAs, tem médico reclamando que está sem salário, Eduardo. mas, continuando e caminhando para o fim, que não será possível ler toda esta brilhante decisão do desembargador, mas continua o doutor Paulo Rangel, a liberdade de locomoção está cerceada, quem é o inimigo, quem é o novo inimigo de hoje em pleno século XXI? O desembargador pergunta, meu irmão, e ele responde, os não vacinados querem obrigar as pessoas a se vacinar e, em nome dessa bondade, cerceiam liberdades públicas, prendem pessoas nas ruas, nas praças, fecham praias, estabelecem lockdown, diz o desembargador, nunca imaginei que fosse assistir aos abusos que assisti, nem eu, com 44 anos, inspetor da polícia civil há 18, nem eu imaginei que em pleno século XXI eu veria em nome dessa bondade tantas arbitrariedades sendo cometidas, resultado disso diz o desembargador quebraram o comércio a indústria fecharam lojas restaurantes pessoas perderam o emprego quem quiser constatar é só caminhar pelo centro quem quiser constatar que o que o desembargador está dizendo caminhe pelo centro do Rio de Janeiro mas ele diz tudo isso em nome do combate ao vírus quando em verdade o grande vírus são esses homens que não tem compromisso ético e público com a sociedade inacreditável meus irmãos eu não terei mais tempo leiam essa decisão do desembargador Paulo Rangel é brilhante é uma aula magna o maior vírus que precisa ser combatido e não esquecendo o coronavírus que aí está eu já falei isso esse vírus maldito precisa ser combatido durissimamente mas nós não podemos esquecer também de combater o vírus da desonestidade o vírus da politicagem o vírus da corrupção que já matou milhões de brasileiros esses vírus não podem ser esquecidos jamais e na sua brilhante decisão o desembargador beirou a perfeição aqui ficam os meus aplausos as minhas orações não somente ao desembargador Paulo Rangel não somente a desembargadora Marília de Castro Neves mas também ao poder judiciário parabéns porque vocês estão entrando para a história freando a tirania a ditadura de alguns prefeitos muito mal intencionados que Deus que Deus nos abençoe viva o Brasil viva o poder judiciário é isso não havendo mais oradores escritos suspendemos o expediente inicial e retornaremos às 15 horas com a ordem do dia do dia Obrigado.